Os emocionautas conectados, sintonizados, a gente brinca tudo, mas é muito bom enriquecer o nosso conhecimento. E o pai do Bertone é uma das pessoas que mais conhece o estado de São Paulo. Ele cruza a cidade diariamente de coast to coast, né? De costa a costa. Meus parabéns. Um abraço da luz. Obrigado pelo carinho. Seja bem-vinda. Deixa eu ver. Seis plantas surpreendentes. Mas quanto tempo demora? É esse vídeo, Tonex. Você já deve ter visto alguma planta que na primeira olhada parece ter um formato um pouco diferente. E eu não tô falando dos pés de cebolinha que você compra no mercado. Existe uma variedade de plantas que além de parecer, possuem o nome de outras coisas. E é isso que vamos ver hoje. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Orquídea cara de macaco. Além da aparência curiosa, essa planta se torna ainda mais interessante por ser muito difícil... Olha isso! Cara de macaco, olha isso! ...de ser encontrada. Apesar de florescer o ano todo, a espécie gosta de se desenvolver em áreas de difícil acesso. Com altitude entre mil e dois mil metros. Essa não tem mesmo medo de altura, não é? Olha o planeta dos macacos aqui. Olha que legal! Flor do beijo. Essa planta é uma... Olha essa! Eu quero uma dessa! Flor do beijo! Pequena árvore que quando floresce, chama muita atenção pelo formato que fica. Parecendo um lábio com batom vermelho, cheguei. A flor do beijo é uma espécie rara, apenas encontrada nas florestas tropicais. Infelizmente, essa planta está ameaçada de extinção devido ao desmatamento do seu lar. Orquídea dos homens nus. Essa é uma espécie rara de orquídea. Eu conheço uma mulherada que quer... Orquídea dos homens nus. A Marise quer essa. E não, não é por causa que ela manda nudes. A planta é encontrada exclusivamente em Portugal. E é conhecida também como orquídea fada. Mas claro que pedir nudes é melhor, não é mesmo? Outro detalhe interessante dessa safadenha aí, é que ela nasce e vive em grupo. E nem vem falar o que você pensou. Orquídea bailarina. Essa é uma planta que não precisa nem de descrição. É só olhar pra ela que já vem as músicas de balé na cabeça. Essa orquídea é original do sudoeste da Austrália. Porém dá pra encontrar com facilidade sementes dela por aqui. Só cuidado pra não comprar essas sementes e nascer alface. Orquídea abelha. O que dizer dessa abelha que mal conheço e já considero pacas? Essa é uma planta que dá vontade de rir com ela. Chamada de orquídea abelha. Além de parecer um inseto, ela também parece estar dando risada. Essa orquídea está presente em todos os continentes, exceto na Antártida. E você, gostaria de ter uma no jardim? Orquídea mariposa. Essa orquídea é bem difícil de ser encontrada pura. Geralmente são geradas por sementes. Ela é de origem asiática. Também é conhecida como falenopse. Se a gente comparar com uma mariposa, realmente ela é bem idêntica. Esse vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o gostei e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima. Oh, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Rapaz, beautiful. Aê, vamos lá. Deixa eu escrever aqui. Toninho, like so much. Toninho, like so much. So much. Oh, cuidado que a Marise falou que vai roubar aquelas orquídeas de homens. Se eu fosse você...